e eu vou ficar bem aqui pertinho tudo oi 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 dois e aí oi meu ser de bola oi tem que fazer para correr para cá oi mas mesmo recebem aí oi 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 víi aí o bichão aí eu vou é pessoal ae 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 show de bola ae 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 e vai lá o treinamento e nas pernas treinando para quando começar o roteiro e vamos embora não esqueça não, dê aquele like joinha, inscreva-se no canal, compartilha aí mande para a galera aí os amigos, família tudo que os outros estão fazendo festa aqui ó olha ali que coisa linda ali ó estão dando cada mergulho ali aqui o mergulho ali é dele tem que ver que ele dá cada pulo mano tem que ver que ele dá cada pulo que acho bonito demais mostrando aí para vocês ver aí a beleza aqui nossas terras aqui nossa querida João Pessoa olha ele aí, está vindo para cá olha aí está ali brincando deu um pulo bonito aí tem que ver para a turma ver é aquele refrejeiro nossa olha que telão ali todo de bola um bocado olha aí olha aí olha aí agora pegou pegou é bonito olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí está vendo aí para fortalecer o canal agora agora eu vou dar uns arremessos aqui e olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí e e É, tem muita gente aqui, só para conversa a vontade. Uma pegada aí. Ah, tá. Ah! A CIDADE NO BRASIL Valeu, abraço para todos aí